e aí tá começando esse vídeo com essa esse prato que delicioso macarrão macarrãozinha olha gente que delícia olha linguiça e eu acho que eu sou uma das poucas pessoas nessa face da terra que come macarrão com salada mas eu gosto né de salada eu amo salada então tem que ter salada e ainda né como se não bastasse como se não bastasse a pessoa ainda me faz o favor gente de colocar o que é isso aqui ó olha pimenta da bahia pimenta de porto seguro bahia olha eu comprei quando eu fui para a bahia em 2018 né começa de 2018 tem vídeos aí no canal quem quiser assistir o dia que eu fui para a bahia comprei lá em porto seguro 12 reais essa garrafa cheinha de pimenta acredita aí que que eu faço aqui para conservar a pimenta e ela ficar bem ardida eu coloco óleo óleo de óleo 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 de soja qualquer óleo tem gente que coloca azeite mas meu azeite é muito caro não dá para tá enchendo isso aqui de azeite não né então eu economizo azeite então eu coloco óleo de cozinha mesmo normal né é coloca até encher aqui eu já usei bastante dessa pimenta coloca tem cheia e conserva pimenta tenho essa né que foi que eu trouxe de porto seguro e pimenta é um negócio que dura muito e tenho essa outra aqui que diz que é pimenta é de cheiro não sei eu sei que as duas são bem ardidas tá é poucas pessoas que comem isso aqui é só gente que tem sangue no olho que nem eu aqui em casa ninguém come pimenta só eu nem o meu esposo que é da terra né eu não sou baiana viu gente mas acho que eu nasci no lugar errado era para mim ter nascido na Bahia mas acho que eu com algum motivo Deus me enviou para esse lado de cá de São Paulo mas é meu esposo que é baiana ele não come pimenta acreditam não como trouxe esse trouxe essa aqui e já tem um ano que elas estão aqui é só você colocar o óleo claro né e conservar na geladeira que nunca estraga tá não pode deixar fora da geladeira agora o que que eu vou fazer eu vou comer né comer aqui e fazer algumas coisas aqui em casa tô querendo plantar um orquídea que tá ali no pé de gente eu fiquei com muita dó das plantas esse ano né porque as plantas esse ano sofreram depois eu vou lá mostrar para vocês como é que elas estão por causa desse calor insuportável hoje aqui em São Paulo está mais friozinho porque choveu mas depois eu vou gravar lá no jardim para vocês ver é confesso a vocês que esse ano foi um ano que as plantas sofreram demais gente acho que de todos os tempos que eu tive plantas foi o ano que elas mais sofreram sabe o sol queimaram e eu tinha plantado um cataceto na na pedra só que olha o que aconteceu com ele o sol gente olha e o sol acabou com ele olha só muito quente na pedra né vai esquentar isso aqui isso aqui é para amarrar a orquídea a pessoa que não tem fita para amarrar a orquídea não e olha essa daqui também eu plantei na pedra também olha como ela ficou aí eu tirei que não ela se sobreviver não aí eu vou amarrar ela aqui ó tô vendo sim ó pra ver se você salva ela e o catacéptico eu nem sei se ela vai sobreviver eu acabei de pegar aqui embaixo olha o que soltou mas eu amarrei ela aqui tem esperança que ela pegue mas como ela ficou aqui com essa parte muito queimada vamos ver se ela sai alguma raiz eu vou colocar mais uma sacolinha vocês devem falar fica estranho com sacolinha não, porque depois da sacolinha olha o que acontece elas soltam tudo do tronco porque elas ficam fracas e aí só fica a orquídea mesmo é que as raízes envolvem a sacola mas não tem problema como ela já está grudada não tem problema ela ficar sem a sacolinha e muita gente me pergunta ah eu tenho uma orquídea o que eu faço o que eu devo fazer ó comigo sinceramente só uma que deu certo no invaso que foi essa aqui ó tem essa catileia aqui foi a única gente que deu certo no invaso e deu um vaso bem furado e aqui tem pedra e carvão foi a única orquídea que pra mim deu certo cultivar invaso nenhuma outra orquídea eu tenho invaso ah só essa aqui porque nenhuma ia pra frente só começou as minhas orquídeas aí pra frente quando eu comecei a plantar em madeira em tocos ó isso aqui é uma falenops ó o tamanho dessa raiz gente olha né impressionante o tamanho da raiz da planta e pra mim só deu certo assim tem essa outra aqui também né que vocês estão cansados quem acompanha meu canal sabe que eu achei essa daqui na rua olha aí ó ela queimou também com sol ó tava muito sol e ela também tem cada raiz imensa olha o tamanho dessa raiz aqui ó olha vou mostrar aqui pra vocês verem pra vocês conseguem ver gente aqui ó ó envolvendo já o tronco aí ó então pra mim orquídea só deu certo é em madeira gente nunca deu certo em vaso ó ó o cataceto que lindo tá vendo ele já floriu tem vídeo aqui no canal do dia quando ele floriu então pra mim só deu certo assim na madeira nos troncos né isso aqui era tronco de mexerica e aqui também ó ó só dá certo assim aqui é tronco de pé de jaca ó é muita gente que pergunta ai eu tenho uma orquídea aqui o que que eu faço o que que eu não faço então pra mim só dá certo assim se eu colocar na madeira se eu colocar em vaso não vai pra frente elas ficam feias elas murcham nunca eu tive uma uma fal assim ó uma folha desse jeito no vaso sempre ela murchava sempre ela ficava feia olha o tamanho dessa folha olha só olha essa raiz né e a saúde da orquídea vocês sabem que é a raiz né então pra quem cultiva eu quero logo que elas coloquem flores nem que eu to ansiosa pra ver principalmente dessa aqui ó que até hoje não colocou flor essa também olha essa suculenta gente que linda que fofinha ó a florzinha dela vocês acreditam que tinha um caramujo aqui comendo ela eu matei ele rapidinho esses caramujos você tem que ficar de olho meninas se não acaba com as prontas eu vou por mais um um negócio aqui pra pra poder ficar bem firme porque aqui já tem que ficar bem firme eu vou por mais um A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL